Ó, vamos falar sobre a situação do hospital infantil? Lembra que lá atrás, quando eles anunciaram que não iam mais fazer as cirurgias de forma urgente, aquelas crianças que chegam no pronto-socorro, foi dado um prazo, depois que o Ministério Público intermediou a situação, pro dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro é hoje. Quero saber se alguma coisa mudou, Bruna, me conta. Pois é, Parra, até o momento, nada mudou. A gente está falando desde o começo do mês, porque o pronto-atendimento suspendeu as operações de emergência. Criança que chegava ali com alguma situação urgente, sem ser as cirurgias eletivas, não conseguia passar no hospital infantil por procedimentos cirúrgicos, por falta de pediatras, Parra, uma coisa que está, um problema que está chegando aí em todos os locais de saúde da região do Paraná, do Brasil e Londrina não é diferente. No hospital infantil, então, desde o início do mês, sem cirurgias de pronto-socorro. Nós conversamos hoje com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, também sobre esse assunto. O prazo final é 30 de setembro, como você mesmo disse, e a Irmandade Santa Casa ainda não tinha se manifestado. Vamos entender como que está a situação hoje, sobre este problema de falta de pediatra e suspensão das cirurgias no hospital infantil. Nós tínhamos estipulado um prazo para que eles pudessem tentar o convencimento com outro corpo clínico em relação a essa escala, mas ainda não tivemos um retorno. É importante destacar que, nesse período, nenhuma criança ficou desassistida, não houve nenhuma repercussão negativa em relação ao atendimento, que é a nossa principal preocupação, até mesmo porque temos uma rede de saúde robusta que acaba dando conta. É evidente que não é o melhor cenário. A gente precisa reestabelecer essa escala de urgência no hospital infantil, mas, por outro lado, todas as outras escalas, das outras especialidades, das outras cirurgias, o hospital infantil continua atendendo. Então, nós fazemos esse remanejamento dentro da nossa rede de saúde para atender a população. Pois é, Parra, nenhuma criança ficou desamparada, não é o ideal, mas, por enquanto, está tudo sob controle. Nós entramos em contato com a direção do hospital infantil para também saber o que está sendo feito. Eles nos informaram que um chamamento foi publicado e, até o meio-dia de hoje, nenhum pediatra tinha se interessado em ter a credencial para fazer as cirurgias no hospital infantil. Então, foi aberto esse chamamento. Nenhum cirurgião pediátrico se inscreveu para ser credenciado e a situação continua em aberto, Parra. No dia da reunião, foram representantes do município, Secretaria Municipal de Saúde, 17ª Regional de Saúde, da Irmandade Santa Casa. E o risco que a Irmandade Santa Casa corre é de perder a verba repassada pelo município para essas cirurgias. Lembrando que o hospital infantil é um hospital tanto particular quanto filantrópico. Então, existem procedimentos pagos pelo governo, pelo Estado e também recursos próprios. O que nós estamos aí com problema são nessas cirurgias do pronto-atendimento feitos pelo sistema público. E a gente continua acompanhando, Parra. Legal, Bruna, valeu. E parabéns ao Ministério Público que fez a intermediação aí para que essas coisas chegassem a um consenso. O prazo, então, termina hoje para que tudo se resolva por lá e a gente espera que resolva mesmo. 1h27.